E era o sapo dentro do saco E o sapo com o sapo dentro E o sapo fazendo papo E o papo fazendo vento E era o sapo dentro do saco E o sapo dentro do saco Fazendo papo E o papo fazendo vento Eu agora vou falar E desse noivo Zé Perneta Que era vergo de uma perna E do olho era maneta A noiva fazia maleta Ela tocava tromba Ele tocava trombeta O sapo dentro do saco E o sapo fazendo papo E o papo fazendo vento E era o sapo dentro do saco E o sapo fazendo papo E o papo fazendo vento Ele escrevia de lápis E a noiva de caneta A noiva cortava vara Ele cortava varetta Ela dormia no carro O noivo na carreta Ele fazia carinho E ela fazia careta O sapo dentro do saco E o saco do sapo dentro E o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento E no dia do casamento na casa do Zé Fulô Agora que vou dizer, aquilo foi um horror Os dois se recolheram e ele logo estranhou Ela foi seguir manchando e ele logo se espantou E o sapo dentro do saco e o saco E o sapo dentro do sapo fazendo papo e o papo fazendo vento E era o sapo dentro do saco e o saco E o sapo dentro do saco fazendo papo e o papo fazendo vento E era o sapo dentro do saco e o saco com o sapo dentro E o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento Ela foi tirando um olho, depois um braço tirou Arrancou a cabeleira, ele aí se apavorou Ela aí tirou uma perna, ele aí logo gritou Minha filha, minha noiva, vê pra mim o que sobrou E o sapo dentro do saco e o saco com o sapo dentro E o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento E era o sapo dentro do saco e o saco fazendo papo e o papo fazendo vento E era o sapo dentro do saco e o saco fazendo papo e o papo fazendo vento Epa! Até amanhã! Reba! 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 Reba!